Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem que eu falo isso do canal PC do Fafá. O vídeo de hoje, cara, eu nem sei se eu deveria estar fazendo, nem sei se você deve assistir essa porcaria, pra ser bem sincero. Vai ser praticamente um desabafo, nós vamos trocar a ideia. Vou falar aqui pra você coisas que eu preciso falar, queria falar com todo mundo, mas não tem nenhum título pra colocar nisso, não tem nem o que talvez agregar, cara, pra você, mas um bate-papo. Porque, velho, todo santo dia eu sento aqui na frente dessa câmera, pego esse bendito microfone e gravo um vídeo, mano. Mano, é uma parada que eu amo fazer. Mas tem dia que eu tô triste aqui, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô com sono. Mas todo santo dia eu tô aqui, independente do meu estado de espírito. É algo que, se eu não fizer, cara, eu já não fico mais bem, eu já nem durmo direito. E às vezes eu me sinto um robô ou uma peça de uma engrenagem fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito bem fazendo um grande trabalho. Tenho visto que as coisas que a gente tem feito aqui tem dado muito certo. Pra ser bem sincero, eu não trabalho tantas horas por dia, mano. Mas eu tenho ficado exausto, mano. Exausto de lidar com muitas situações que têm acontecido aqui no YouTube. De inscritos, que acho que é normal, são ossos do ofício, mas também de colega de profissão, cara. Que eu acho que é o que mais desgasta. Bom, se você já acompanha aqui o canal há muito tempo, você já deve estar ligado que a gente tem falado muito de importação, de taxa, essas coisas. É porque é um tema que tá em alta, muitas pessoas querem ouvir sobre isso. E acabou que o canal virou um centro de informações sobre essa questão. Mas o canal mesmo é de tecnologia, hardware. O que não deixa também de, né, tá muito relacionado com importação. Bom, e nos últimos meses a gente saiu de um canal que tava gerando ali 700, 800 mil visualizações por mês. Pra um canal que tá gerando milhões de visualizações por mês, né. Então a gente cresceu muito nos últimos meses. E tem chamado muita atenção, trazido um público completamente diferente pra cá. O que é bom, né, eu acho que é bom. Incomoda algumas pessoas, né, a mudança. Mudança sempre vai incomodar várias pessoas. Mas eu, como profissional, tenho me sentido bem com esse avanço. Porém, ao mesmo tempo, como ser humano, lidar com pessoas às vezes se torna um pouco frustrante. Principalmente uma situação que nós temos trazido aqui no canal. Muitos temas que estão altamente relacionados com política, né. E a política hoje aqui no Brasil, ela infelizmente acaba sendo vista quase como religião, né. A pessoa fecha o olho e acredita cegamente naquilo, cara. Eu agradeço muito a Deus, né. Não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito. Agradeço muito a Deus pelo apoio de milhares de pessoas todos os dias, cara. Em assistir o conteúdo. Você que tá vendo aí que me apoia, muito obrigado. Mas todo o santo dia, mano. Não digo milhares, mas centenas de pessoas são extremamente malucas, cara. E eu acho que a gente acaba pegando um pouquinho a maluquice das pessoas. Eu vou dar um exemplo bobo, cara. Que é extremamente frustrante, cara. Eu tenho trazido vários, mas vários conteúdos. Mostrando de várias formas como tá sendo a realidade de quem tá importando produtos agora. Como remessa com fome e tal, né. Que mudou um pouquinho a maneira de taxar produtos. Fiz vídeo comprando 11 produtos ao vivo. Fiz unboxing de vários deles. Acompanhei, mostrei os produtos que levaram taxa até agora. Tá faltando alguns. Assim como todos os meses, fiz pesquisa sobre taxação no canal. Fiz pesquisa no Telegram. A gente trouxe até, no mês passado, esse mês ainda não. A gente trouxe até uma pesquisa de um bot global. Então, às vezes, o cara chega num vídeo. Que eu tô mostrando aqui uma pesquisa. Que ele mesmo pode votar. Ele mesmo pode ver os comentários de todo mundo. Falando sobre taxa. E a pesquisa mostrando, olha. Que da galera aqui do canal, por exemplo. A maioria que tá comprando os produtos, tá recebendo sem taxa. O cara vê a pesquisa, o cara vota. O cara participa de tudo. E ele vai e dá aquele bendito comentário. Que todo dia me irrita para caramba. Ele comenta assim, ó. Tá taxando tudo. Sim, velho. O cara entra na porcaria do vídeo. Pra ver uma pesquisa. Ele olha a pesquisa, ele vê o resultado e fala assim. É mentira. Tá taxando tudo. Fonte. Vozes da minha cabeça. E eu tô aqui com uma pesquisa. Com milhares de votos. E centenas, talvez milhares de pessoas. Preferem tirar a informação do futico, cara. Do botico. Pra quê, velho? Tem hora que eu me pergunto. Pra quê que eu tô fazendo? Isso, cara. Pra quê que eu tô fazendo esse trampo? Investimento, às vezes, de milhares, cara. De reais que eu tenho feito. Pra comprar produto. Pra testar, pra fazer review. E o cara vai lá. E tira da bunda o argumento que fala que é mentira. Que não é verdade o que eu tô falando, velho. O que que essas pessoas vêm fazer aqui? Me vê, cara. Mas aí, beleza, né? Eu sei que eu tô fazendo um trabalho legal. Aí o outro colega de profissão lá. Youtuber. Ele vê meus vídeos. Vê que tá prosperando. Começa a jogar em direto. Tá lotado. Lotado de gente falando mal de mim no YouTube, cara. Tá igual manicômio. Só gente doida. O cara lá, um tempo atrás, falando em live que queria que a família, de todo mundo que fala diziam chinês, essas coisas aí, produtos chinês do AliExpress, queimasse na frente da pessoa. Olha só o nível de ódio e, sei lá, acho que de inveja, né? O cara falando lá dessa, velho. Com milhares de inscritos. O cara tem canal de mais de um milhão de inscritos. Véio, no YouTube falando lá dessa. O outro recente, né? Porque a gente tem falado muito de taxação aqui no canal, acompanhado as notícias sobre o Remessa Conforme. Vai lá e quer fazer videozinho de Exposed. Os canais que estão crescendo falando com o Remessa Conforme. Chato pra caramba, meu irmão. Chato pra caramba. Aí o cara reclama do meu títulozinho clickbait, dos produtinhos que eu comprei da China. O cara fica esperando, às vezes, mano. Ver que você tá crescendo, que você tá pegando um tema ali e tá chegando em alta. O cara fica esperando ver você cometer um deslize. É um deslize. Pra ele ir lá e fazer um Exposedzinho, tá ligado? É foda, meu irmão. Que, né? Ser humano. Você tá vendo. Todos abafaram com você. Fofocando. Mas no final das contas, mano. Trabalho aqui no canal. É sério, né? Todo mundo que assiste o vídeo vai poder falar. E sabe que eu prezo a sinceridade, mano. Prezo a honestidade. De falar com você, tete a tete. Mostrar o que eu penso. Que, algumas vezes, outras pessoas não vão concordar. A gente usa um título chamativo, sensacionalismo. Usa, gente. Eu sei que isso é chato pra caramba, velho. Mas o canal tá crescendo muito, velho. Eu tô conseguindo transmitir a mensagem que eu quero pra muitas pessoas que precisam. Que nunca viram um vídeo meu. E, às vezes, elas precisam do meu conteúdo de verdade, velho. Então, assim, ó. A questão também que é irritante. Eu tô muito apedrado por conta disso. Tem reclamações. Mas é uma questão que eu tô de consciência limpa. Porque eu sei que eu tenho feito um trabalho legal. Tenho atraído o público que precisa de assistir aquele conteúdo. E isso causa muita inveja e muito ódio, infelizmente, né, cara? Bom, eu acho que eu sou um cara do bem. Eu acho que o meu trabalho é do bem. Eu acho que eu tenho uma posição, uma responsabilidade social muito forte. E hoje o meu principal objetivo no canal é tentar fazer você conseguir ter um PC game pagando barato. Não é te dar o PC, não, tá? Não é dar fazer sorteio, nada. Eu quero que você aprenda, consiga com o seu suor. Mas eu quero te encurtar o caminho. Diminuir o preço. Mostrar que tem possibilidades. Se tá ruim pra comprar da China, mano, vamos tentar ir no Paraguai. É uma coisa que a gente vai fazer ainda, tá? Tá ruim no Paraguai? O que a gente consegue fazer no Brasil? Se tá ruim no Brasil, como é que a gente vai conseguir jogar os nossos joguinhos? Como é que a gente vai conseguir ter um PC sem poder comprar um PC? Daí a gente vai se arrastando, fazendo o que dá sempre. Se a taxação tá alta, vamos brigar contra. Vamos falar que é abusivo. Mesmo sabendo, cara, que eu vou levar a pedrada de outras pessoas que literalmente têm inveja. Os caras não têm nada pra falar de mim, mano. Hoje os caras na internet que tá reclamando, por exemplo, que eu cresço falando muito de um tema, ou às vezes fazendo um título sensacionalista. É o mesmo cara que pega aquele título sensacionalista que eu criei. Criei a hype, né, do conteúdo que todo mundo copia também. Aí ele vai lá, copia aquele título sensacionalista e coloca no final assim, tal coisa é verdade? É a mesma coisa, velho. É o sujo falando do mal lavado, a hipocrisia sem fim. Todo santo dia, mano, quando eu ligo a minha câmera, quando eu ligo os comentários de vocês, no meio dessa obra maravilhosa, cara, desse trabalho maravilhoso, eu tô exposto a isso. Isso é muito nocivo pra cá, ó. Cara, isso esgota, tá? Pode ver um milhão, cara, de comentários elogiando. Se você ver um falando mal de você, é tão doído. Apesar do desabafo, eu só tenho a agradecer, cara, a vida que eu tenho, o canal que tá indo muito bem. Fico feliz de você fazer parte daqui. Então, ah, tô vendo o canal do Fafá, vi esse vídeo aleatório, se inscreva aí. Não vai mal, né? Eu vou me despedindo desse vídeo, cara, com a seguinte frase. Eu sou humano, mano, assim como você, eu tenho uma vida cheia de problemas. Eu penso bosta, eu erro. Eu vou continuar errando, eu posso deslizar aqui com vocês, gente. Posso falar alguma coisa infeliz. E se acontecer, cara, assim, de te ofender e tal, peço desculpas. Mas o mais importante de tudo, cara, por mais que você esteja aí no anonimato da internet, cara. Pô, tratem as pessoas como se você estivesse conversando com ela, olhando elas nos olhos, mesmo na internet. Vocês não fazem ideia, cara, do que, de como é, sabe? Tá aqui na frente da câmera se expondo e receber comentários maldosos, ou simplesmente ser chamado de mentiroso, cara. Nossa, trabalhando pra caramba, fazendo a parada acontecer, é muito ruim, mano. Bom, desejo pra você um ótimo dia. Vou ficando por aqui. Esse é o meu desabafo. Até mais, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho